Oi pessoal, tudo bem com vocês? Que felicidade, gratidão, gratidão. Já se inscreveu no meu canal? Eu peço todo dia, né? Mas eu peço porque eu quero crescer como uma grande família espiritualista. Eu quero que você venha fazer parte da nossa casa espiritualista. Eu tenho uma pergunta pra você. Alguém já rogou uma praga em você? Aí você fica naquela dúvida. Será que pegou ou será que não pegou? E o que significa isso? Quem roga uma praga significa o quê? Que ela está expressando uma reação colérica, violenta. É uma pessoa difícil. E qual que é a intenção de uma praga? De humilhar, desprezar e jurar vingança. A praga pode até pegar, mas eu vou te ensinar uma coisinha pra você fazer pra defender. Quem pragueja usa as suas forças profundas, o seu gênio contrário. Ela usa a sua sombra. Só que quando ela pragueja contra você, também ela está praguejando a si próprio. Provocando nela a mesma praga, a mesma loucura, aflição e agonia. Praguejar é considerado como uma reprovação de Deus de acordo com os ensinamentos. A praga é contrária à bênção. Então, até mesmo Jesus disse, Para longe de mim, malditos, fora todos aqueles que fazem mal, fora. Em Mateus 25,41. O que torna assustador é que, pra se fazer respeitar, a pessoa faz uma... Ela te lança uma vingança. Mas pra Deus, quando você pragueja alguém, você se torna um amaldiçoado. Pra cortar a praga, você que está perseguido, quando você ouve a praga, que nem uma cliente minha falou assim, Mônica, minha avó me praguejou, disse que eu nunca ia casar. Então, quando você ouve essa praga, você não fala nada. Mentalmente, você vai falar isso. Mentalmente, pense nisso. É a frase que eu sempre uso nos programas. Protege-me, Deus. Protege-me, Deus. Pronto. Fala três vezes. Três vezes você falando, você quebra a força da praga. Se você quiser, você pode rezar até por três dias e mentalize. Protege-me, Deus. E o que é o contrário da praga? É a graça que deriva do grego charis, que significa dom de Deus. No Antigo Testamento, a palavra graça é presente como uma promessa, como esperança, fidelidade, generosa, pra você ficar firme, de forma inabalável. Deus está sempre pronto pra nos dar graças. Uma pessoa cheia de graça é aquela que envia bênçãos. Todo mundo tem direito a uma graça. Basta você pedir. Ela é possível através da fé. E o que é a fé? A fé é a irmã da oração. A fé tem um efeito impressionante sobre o organismo humano. Ela tem um efeito tão poderoso que ela altera o seu sistema imunológico. Ela anula efeitos de drogas potentes. Ela derrete tumores. Ela anula o programa genético de acontecimentos negativos. Ela reconstrói a carne viva, de modo que chega a desafiar os cientistas. Todo mundo tem uma capacidade. Todo mundo está em algum nível de influenciar e agilizar a força poderosa da oração através da fé pra obter a graça. A oração é a força da invocação. Mas aí você fala assim, Ai, Mônica, eu não tenho tempo pra rezar, pra ficar orando. Tudo bem. Você pode substituir a oração por boas ações. Quando a gente faz uma oração, acontece uma reação em cadeia. Ou seja, a minha oração influencia a vida do meu filho, que por sua vez influencia a vida de mais sete, e uma de cada sete vai influenciar mais sete, e assim por diante. Em Marcos encontramos, se ele crê e através da oração tem certeza do resultado obtido, será concedido. Está em Marcos 11.23. Tenha disciplina no que você quer pedir. Segundo uma pesquisa realizada no St. Luke's Hospital de Kansas City, nos Estados Unidos, os doentes que rezam ou recebem preces de outras pessoas sofrem 10% menos de complicação. A notícia foi publicada no boletim da Associação Médica Americana. O estudo investigou 999 pacientes que foram divididos em dois grupos. O primeiro grupo foi objeto de oração, e o segundo ninguém orou. Percebeu que aqueles que receberam oração ficaram 10% a menos no hospital do que os outros que não receberam oração. Mas tem uma coisa, você não engana o plano espiritual. Não adianta nada você ouvir eu falar sobre graça, oração e fé, e terminou o meu vídeo e você vai xingar alguém na rede social. Não adianta. Então, começa a ter paciência com as pessoas. Doa os teus ouvidos para quem está precisando desabafar. Aí sim, eu desejo que você alcance o bata, que significa ter a confiança de Deus. Nós somos fazedores de milagres. O que falta para a gente é acreditar. Namastê. Protege-me, Deus. Protege-me, Deus. Protege-me, Deus. Namastê.